Olá, crianças! Nossa aula de história, vamos pegar o livro e abrir na página 62. Hoje nós vamos finalizar o capítulo 3. Então, na página 62, nós temos uma leitura. Eu vou fazer a leitura com vocês e, em seguida, tem as questões para vocês responderem que está indo na folhinha de atividade. Brincar na rua. Tarde. O dia dura menos que um dia. O corpo ainda não parou de brincar e já estão chamando da janela. É tarde. Ouço sempre este som. É tarde. Tarde. A noite chega de manhã? Só existe a noite e seu sereno? O mundo não é mais. Depois das cinco, é tarde. A sombra me proíbe. Amanhã, mesma coisa. Sempre tarde antes de ser tarde. Então, esse texto chama Brincar na Rua. Quando ele fala de ser tarde, por que quem escreveu esse texto fala toda hora de ser tarde? Porque as crianças estão brincando na rua e, provavelmente, os pais irresponsáveis devem chamar para entrar para casa porque é tarde. A criança não pode ficar na rua até tarde, né? Então, a partir desse texto, vocês vão responder essas três perguntas que estão indo na folhinha de atividade. Em seguida, nós vamos ver o cotidiano de um professor. O que o professor faz durante o dia para chegar na escola? O que ele faz na escola? Depois, o que ele faz quando ele chega em casa? Até a hora de dormir. Nós vamos ver a rotina do professor. Como a gente viu no capítulo inteiro, sobre a rotina das pessoas, né? Que são diferentes, todas as rotinas são diferentes, com algumas situações iguais, como comer, dormir, tomar banho. Mas a maioria das rotinas são diferentes. Cada pessoa tem a sua rotina. Então, aqui a gente tem a rotina de um professor. O nome dele é Paulo. E vocês vão visualizar aqui a rotina do professor Paulo até ele chegar na escola e o que ele faz depois que ele chega em casa. Em seguida, nós vamos rever o que aprendemos. Então, tem alguns exercícios na página 64 e página 65. Vocês vão estar respondendo essas perguntas. Tem algumas aqui que é para ligar, outras é uma cruzadinha, outras é para colocar um X, onde é a resposta certa. Então, a gente vai fazer esses dois exercícios. Em seguida, na página 66, nós vamos ver tudo que nós vimos na nossa unidade, né? Neste capítulo. Nós vamos ver aqui as atividades realizadas com frequência. Vemos também, durante a nossa rotina, os momentos de alimentação, os momentos de lazer. Aí, então, a gente vai visualizar aqui tudo que a gente viu nessa unidade. E para finalizar, aqui a gente tem algumas sugestões de livros, de sites e de filme. Eu vou deixar a sugestão para vocês assistirem o filme O Pequeno Nicolau. Esse filme é muito legal, gente. Então, preparem a pipoca, a cobertinha no sofá, coloquem esse filme para assistir junto com a família de vocês. E depois vocês me contem como que é o filme, o que vocês conseguiram entender do filme. E como foi importante para vocês, se foi e se não foi importante para vocês, o filme O Pequeno Nicolau. Ok, crianças? Tchau, tchau!